Os GCMs aprenderam 121 flaconetes de cocaína e R$ 1.108 em dinheiro. Duas pessoas foram detidas, esse rapaz de 29 anos de idade e a companheira dele de 19. O casal estava neste gol. Eles surgiram na contramão da rodovia Anhanguera por cerca de 5 quilômetros pelo acostamento. Durante a fuga, o homem jogou as porções de cocaína pela janela. O acompanhamento terminou no quilômetro 146 da rodovia, quando o carro caiu nesta canaleta. A gente estava ali próximo ao Profilurbe, na caixa d'água. Foi quando eu e meu parceiro, o GCM e o Frávio, a gente avistou esse veículo aí. Era tudo suspeito. A gente mandou ele que ele parasse, o mesmo não obedeceu o ar de parada e começou a fugir da viatura. Rapidamente a gente começou o acompanhamento. Chegando ali no De Peron, ele entrou na Anhanguera, sentido contramão ali. Na contramão da Anhanguera. E por sorte, por ser de noite e o trânsito na Anhanguera está um pouco lento hoje, a gente conseguiu acompanhar ele mais ou menos uns 5 quilômetros. O rapaz de 29 anos de idade fugiu por cerca de 5 quilômetros na contramão pela rodovia Anhanguera. Quando chegou naquela placa, ele pulou do veículo em movimento. Só que a namorada dele, de 19 anos de idade, permaneceu no carro. Por muito pouco, um acidente não aconteceu, porque o carro acabou indo para a rodovia. E estava vindo um caminhão. A moça acabou mudando a direção do veículo e jogando o carro na canaleta da rodovia Anhanguera. Tendo em vista que na hora que ele pulou, o parceiro meu, o Flávio, ele já desceu da viatura e foi atrás dele. E o gol, na hora que ele pulou, ele foi em direção à pista. A sorte é que a esposa dele, que estava lá de passageiro, conseguiu puxar o volante para o acostamento. Foi onde, se ela não faz sair, estava vindo um comboio de carreta. Essas carretas aí não iam ter nem tempo de frear, né? Então, devido à velocidade, à hora que está agora, então os caminhões andam com uma certa velocidade meio avançada. A sorte é que ela conseguiu puxar o volante, senão teria acontecido coisa pior. Com a equipe da guarda que apresenta essa ocorrência agora no plantão, os dois indivíduos devem ser presos, tanto a mulher quanto o rapaz, devem ser presos por tráfico de drogas. Com certeza. A gente vai encaminhar agora as partes do plantão policial, onde o delegado que está de plantão hoje vai tomar a devida providência. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.